Tá achando que vai bagunçar na nossa casa e não vai ter ninguém pra ficar em posicionar Mas hoje ele vai sair com uma cabeça arrancada Ele vai sair com uma cabeça arrancada Porque ela chamou a Jalá aqui e ela falou, olha aqui Essa cidade aqui é a cidade mãe, é uma cidade pacífica Nunca tivemos problemas com o rei E agora tu vem aqui querer saquear a nossa cidade E a Bíblia diz que o jovem falou, eu não tenho problema nenhum com vocês O meu problema é quem entrou dentro da cidade Aquela cidade era uma cidade mãe que não vai ter conselho E muitas das vezes nós estamos assim na cela Aconselhamos, somos fatos, entramos na rota, no poder Mas o inimigo entrou Mas não é porque ele tá lá dentro que ele não vai sair Nessa parte de Deus ele tá listando autoridade do céu E quem entrou sem a nossa ordem vai ter que sair Nessa parte de Deus Meu bem, vai te dar visão, vai te dar estratégia E sabe o que aconteceu, pastor? Aquela mulher, ela falou com o Joab Joab, pode ficar despreocupado Pode ficar tranquilo Que eu vou lançar a cabeça dele pelo muro E aquela mulher entrou dentro daquela cidade E ela lançou a cabeça dele pra fora do muro E sabe o que aconteceu? Joab, ele tocou a consila E aquele exército teve que bater retirada Nesta parte tem buzina do céu Quero tocar daqui Eu vejo o demônio e me mora Eu vejo o exército ilumina Pra ter minha retirada E ter do que mora A nossa casa A nossa cidade, ela tem dono A minha cidade, ela tem dono A sua cidade, ela tem dono E o que chamou a atenção, a minha atenção Foi a consila sendo tocada Quando eles levaram, jogaram na cabeça Pro mato de fora O guerreiro do céu desceu da terra E o exército inimigo, ele teve que ir embora Como foi louvado aqui Quem quer te ver pra baixo Vai ter que te ver pra cima Quem quer te ver no milhado Vai ter que te ver no meu cara Talvez tenha até comentário Seba tá lá dentro e ela não tá vendo Ela não é mulher de Deus Ela não busca Ela não sobe monte Ela não desce monte Que esse Seba tá fazendo lá dentro Mas a cabeça dele já voou pelo muro Já voou pelo muro Já voou pelo muro E hoje, irmão, eu entrei aqui neste lugar Como mundo de ação de graça Agradecendo a Deus Porque o inimigo é até dentro Mas ele não consegue Ontem tava tendo ensaio do jarum lá na igreja E eu e meu esposo nem ia lá Ainda a igreja nem sabe desse testemunho Mas eu tô contando aqui E do lado, irmão O meu esposo falou assim comigo Vamos passar lá na igreja E a gente passou na igreja E quando a gente entra dentro da igreja O jarum tá lá, irmão O fio estourou E começou a pegar fogo dentro da igreja Irmão, dentro da igreja ele usopou Era pra lamber a igreja toda E na hora O jarum pegou um pedaço de pau E arrancou o que ele usopou E Deus deu o livramento Seba Pensou até que ia nos envergonhar E eu falei com meu esposo Meu filho dentro da igreja pega fogo Ele falou Pior Que ia ter gente Que ainda ia falar que a obra não era de Deus Mas a cabeça de Seba, irmão A cabeça de Seba Desde que voa pelo muro E eu ouço o barulho de trombeta O meu inimigo ir embora O exército inimigo ir embora O exército inimigo tá indo embora E receba a sua editora Que lá